Música Música Padrão, carro bonito, foi quanto hein? Rapaz, carro, o que você quer saber? Não, padrão, você não quer saber só o valor Não, o problema é, se você for me ajudar a pagar a prestação dele Eu lhe digo, agora se você não me ajudar a pagar eu vou fazer Poxa, pote, rapaz, vai acontecer o que também? Quando eu arrumar uma mulher você perguntar, eu vou arrumar aquela mulher Que negócio é esse? Que atividade dessa rapaz? Desculpa aí Vem cá, eu mandei tu juntar aquela estaca ali, mandei botar do jeito que tá aquela de lá em pé E por que tu a juntou assim rapaz? Ô padrão, porque outro menino trabalhava aqui e foi embora Não aguentou o senhor, tinha muita estaca Mas meu filho, mas rapaz, eu deixava o seu aí Quando for montar essa estaca, bota em pézinha Porque quando a chuva vem, ela escorre a água todinha que nem ali Do jeito que tá aí, a estaca vai pegar tudo no chão A chuva vai, o chuveiro vai molhar assim, vai acontecer tudinho Aí vai ser dois trabalhos Aí eu paguei você agora pra pegar essa estaca Pra deixar daquele jeito ali Você deixou assim, vou ter que pagar de novo Pra você botar em pé Como é isso agora? Padrão, todo o trabalho que faz com o seu, o senhor não gosta Não rapaz, nem é gostar, rapaz Quando eu tô acompanhando você Que eu não mandei você botar essa bexiga em pé Que nem tava ali Que botada em pé, rapaz Agora, eu vou pagar você de novo Você não vai querer que eu mude você Agora a gente tá pegando essa estaca e botar em pé Pra não lhe pagar mais, vai? Tá bom, padrão Amanhã faz serviço aí Olha, outra coisa Eu tava com fome Eu peguei um espão que tava lá na cozinha, viu? Não, pô, não tem problema, olha aí Pô, não tem problema Quer comer? Quer com fome, tendo comida, como Agora faz serviço também É comer e faz o serviço certo, rapaz Porque quando eu chegar e tá pra tudo certinho Aí eu acho bom Ver eu chegar aqui, olha aí Você não acha bom quando você faz o serviço Eu chego e limpar o certinho? Se eu tiver dizendo você sem conto Se eu chegar e só pagar você 50 coisas Você vai achar bom? Não vai, vai Fazer o seguinte, padrão Eu vou trabalhar novamente Não vou nem pra casa Eu vou colocar ele em pé agora Olha, já tá me dando dor Eu não posso ter raiva Quando eu tenho raiva Fico lá me inclemendo Me dá logo uma dor triste Olha, espia pra gente Olha, olha Olha, já estamos dando dor Espia pra gente Isso é negócio Porque negócio É quebrar a cabeça Contra o balhador É quebrar a cabeça É quebrar a cabeça, olha aí Olha Patrão? Não aguento mais nada Eita, meu Jesus Cristo É quebrar a cabeça Patrão? Eita Rapaz, tu tá rindo aqui, não, hein? Rapaz Oxi Ela quebra a cabeça Mais que esse povo Eita, meu Jesus Cristo Quer saber? Eu vou ajudar não, meu patrão Não Ele sempre me maltrata O meu trabalho Ele nunca gosta Eu vou ajudar ele não Patrão? Meu patrão? Meu patrão? 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 Marcou! Marcou! Patrão? O que aconteceu com meu pai? Eric? De repente ele desmaiou Eu acho que ele foi uma parada cardíaca, viu? Ele tem esse problema mesmo Ele é nervoso Isso, mano, vai lá O meu cuidado vai ficar assim, hein? Vai O que aconteceu, pai? Me saca, pai Me saca O que, pai? Pai? O que é? É o problema que eu tenho É o problema que eu tenho De mandar os povos fazer o serviço Os povos fazem o serviço Tudo errado O que acontece É esse comigo Corre, corre, corre Eu sou sábado Eu não posso ficar Ferrava de ninguém, pai Patrão? Eu já falei que passeou Bora ao hospital, patrão Não, com pouco tempo passa Pai, tem que ir ao hospital, pai Mas eu não sei dirigir, pai Você não me ensinou Mas eu sei Bora, patrão Você está dirigindo, Eric? Sei sim Pai, vou para o hospital, pai Rapaz, tem que ir ao hospital Com esse responsável Vai ser um responsável Vai ser leão, né, rapaz? Pai, tem isso na cabeça? São responsáveis, rapaz Sei lá Bora, patrão, bora Fazer o que? Faz o que? É melhor É melhor Aguentar isso De que eu morrer Bora, 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 bora Eita dor da bichoca, hum Eita povo irresponsável, triste, hum Eita, mas pai Não morre Já acerta Quarca, ameaçou? Vamos lá, tudo certo direkt E... E aí E aí E aí E aí